E aí turma, tudo bem? Hoje eu vim aqui tomar um café na melhor padaria de Ubatuba Essa padaria ganhou o prêmio gastronômico aqui da cidade E pra você se localizar, aqui é a Praia do Cruzeiro, tá? Você pode colocar a Praia do Cruzeiro, Avenida Hiperoígue, vou escrever aqui na tela Ou colocar no GPS, padaria café com leite que você vai encontrar Ali tem um farolzinho da barra, já mostrei algumas vezes aqui Ali atrás tem o Mercado Municipal dos Pescados, pra você comprar uns peixes E aquela ponte ali, ó, vou dar um zoom ali Ela vai lá pra Praia do Perequiaçu, também tá bem pertinho da Praia do Perequiaçu E pra lá, o Itaguá, ali ao fundo a feirinha de artesanato Ela era aqui antigamente, ó Agora ela mudou pra lá, tá próxima pista de skate e próxima rua Guarani E vamos lá, tomar um cafezinho gostoso hoje E olha essa vitrine, gente, quantos doces maravilhosos Olha isso Aí tem doces e salgados também E os bolos lindos E eu já comecei pedindo uma taça cookie, gente Aí vem cookies aqui dentro, sorvete de creme, morango, Nutella Ganache, olha isso Que beleza E com esse visual aqui, bonito Olha esse borco Chegar mais, vou mostrar pra vocês E olha esse caputino, gente Feito com amor, segundo o funcionário que nos entregou Olha que lindo E aí vem Nutella na borda e o caputino ali com todo esse capricho Esse aqui é um italianinho Que é um pãozinho, né Com calabresa, mussarela e queijo dentro Pãozinho italiano É muito bom esse pão aqui E chegou o preferido da Cláudia aqui Que é uma torta de frango Gente, essa torta é maravilhosa É super recheada Aqui é um almoço, dependendo da sua fome, viu Recomendo bastante E vamos embora, né Porque agora chegou tudo aqui E a gente vai tomar esse café da manhã Make almoço junto Com essa paisagem linda aqui Da Praia do Cruzeiro E aí Obrigado.